Nesse vídeo de hoje, você vai ficar sabendo se o namorado de Bárbara Reis está na novela Terra e Paixão, onde a atriz é protagonista. Quem é Bárbara Reis? Bárbara Reis faz sua estreia como protagonista de novela como Aline de Terra e Paixão, que estreou na Globo nesta segunda-feira, dia 8. A atriz de 33 anos tem vários trabalhos na TV no currículo. Está noiva de um ator e passou recentemente por uma mudança radical no visual. Nascida e criada no Meia, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, Bárbara Reis decidiu seguir carreira artística ainda na infância. Começou em peças de teatro, estrelou comerciais e fez cursos de interpretação antes de ingressar na TV. A estreia em novelas foi com a participação na primeira fase de Velho Chico, em 2016, na Globo. Depois, ela foi vista nas séries Dois Irmãos em 2017 e Os Dias Eram Assim, também no ano de 2017. Ela também trabalhou na Record, integrando o elenco da novela bíblica Jesus, no ano de 2018. Ainda esteve na série Impuros, em 2019, da Fox Premium. No retorno à Globo, foi a vilã Shirley, de Éramos 6, em 2019. Ainda na emissora carioca, atuou no especial Falas Negras, em 2020, dando vida à ativista norte-americana Rosa Parks. Participou ainda de duas temporadas da série Sob Pressão, 2021 e 2022. E teve destaque, recentemente, com uma vingativa Débora de Todas as Flores, em 2022, em cartaz no Globoplay. Na vida real, além de atriz, ela já se aventurou em outro ofício. Com os pais, abriu um pet shop no Rio e aprendeu a ser groomer, nome dado ao profissional que tosa os bichinhos. Atualmente, ela mora em um apartamento no Meia, bem próximo à casa da família. Foi depois da repercussão do papel de Todas as Flores que Bárbara Reis conquistou o papel em Terra e Paixão. No início do ano, para se afastar da imagem da personagem anterior, a artista fez uma mudança radical no visual e adotou tranças. Na época, ela ainda não estava confirmada no elenco da nova novela. Mas, afinal, o namorado de Bárbara Reis está na novela? No carnaval deste ano, Bárbara Reis assumiu o noivado com o ator, bailarino e preparador físico Rafael Najã. Eles estão juntos há dois anos. Ele também tem 33 anos e tem dois filhos, Luana, de 15, e Miguel, de 12, frutos de outro relacionamento. Apesar de Rafael ser colega de profissão de Bárbara Reis, ele não está na novela Terra e Paixão.